Galera, atendendo a pedidos aí, o som do banjo aí, o olho de passarinho aí pra rapaziada tá comprando Banjo bonitão, se liga nos detalhes aí, ó, beleza? Zero bala, zero bala no ouvindo, só tô testando o instrumento, posso mandar ele pra você elétrico O fundo é de marfim aqui, braço em cedro, beleza? Pra rapaziada tá comprando aí Na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Pode pagar em até 12 vezes no cartão, ó, os detalhamentos aí do instrumento, beleza? Mostrando pra você zero bala, hein? Beleza? E vamos usar o som aqui, ó A palhetinha tá meio mole, essa palhetinha gosta de uma palhetinha mais dura O som sai mais alto pra você ver aqui, ó, a palheta, tá vendo? A palheta do som tá saindo baixinho aqui, ó Vou inverter só a ponta da palheta aqui, ó, já vai ver como vai sair Vai sair mais alto o som, vou pegar uma palhetinha aqui mais dura, quer ver? Você vai ver aí, ó Essa aqui já é mais dura ainda, ó Já sai mais forte o som, entendeu? Então às vezes o pessoal deixa de comprar o banjo, só achando que o som é baixo e tal Então tem muita diferença a palheta Tem gente que gosta da palheta macia E outros não Canta uma música aí, minha, minha do meu cumpadre Patulina aí, ó Se liga geral que é pra sambar Hoje o samba vai começar Chora meu cavaco, chora Aqui a tristeza não tem lugar Demorou pra você chegar Quase que ficar de fora Se liga, se liga geral que é pra sambar Hoje o samba vai começar Chora meu cavaco, chora Aqui a tristeza não tem lugar Demorou pra você chegar Quase que ficar de fora O samba é a emoção que contagia É a arte e a riqueza popular É a batucada de terra Contempera brasileira Que é pra gente festejar O samba Chora meu cavaco, chora Eu quero ver chorar Repita o poder viola De fora não vai parar Prova essa onda de samba Deixa a mulher da sambar Chora meu cavaco, chora Eu quero ver chorar Repita o poder viola De fora não vai parar Prova essa onda de samba Deixa a mulher da sambar Se liga, se liga geral que é pra sambar Hoje o samba vai começar Chora meu cavaco, chora É isso aí galera Deu uma desafinadinha aqui Acabei de afinar o bando Troquei as cordas Estava canhoto Mas é isso aí Deu pra você sentir o som do instrumento aí Quiser comprar É só entrar no site Aí só tem Única peça dessa aqui Beleza? Entra no site lá Pode pagar parcelado Emersonbrasamusic.com.br Se tiver alguma dúvida Manda um e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Fala comigo no whatsapp aí O whatsapp é 947282488 947282488 Valeu, valeu rapaziada